Vai, ó, vocês têm brinquedo para uma maior de 18 anos? Não. Hoje você nunca teve, não, Bia? Não, não tenho essas coisas, não. Por quê? Porque eu gosto de usar uma lampão. Chocada. Meu homem. Calma. Tá guardando dinheiro ou você tá investindo? Tô guardando dinheiro, tô guardando. Por isso que eu falo, a gente não se preocupa com o meu dinheiro, porque tá tudo... Chocado. Ela tá chorando o dólar. Quer continuar morando no Rio? Sim. Por quê? Porque sim. Porque eu... É o melhor, não tem como. O Rio é... São Paulo eu não gostei. Por quê? Porra, até é doido, eu não escuto uma música naquele lugar, cara. Eu não escuto uma música. Cácero privado. É que eles devem ter ido lá na casa da Peta, ela deve morar naqueles condomínios ricos dela. Eu falei, ih, eu tenho uma alma aqui. Não... Aqui no Rio a gente já mais bagulho.